Uma frente fria que chega amanhã ao estado de São Paulo altera o tempo nas cidades da região. Em Santos o dia vai começar com muito sol e calor, mas ainda pela manhã a nebulosidade aumenta. À tarde e à noite ocorrem pancadas de chuva, mínima de 17 e máxima de 32 graus. A chuva deve continuar forte até segunda-feira. Em Guarujá também chove, principalmente no fim da tarde, mas faz muito calor, mínima de 19, máxima de 35 graus. Cubatão tem muita chuva e calor, mínima de 22, máxima de 35. Na primeira cidade do Brasil chove bastante à tarde e à noite. São Vicente tem mínima de 19 e máxima de 34. Praia Grande tem chuva e calor. Temperaturas giram entre os 17 e os 33 graus. Mongaguá também terá pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima de 18 e máxima de 35 graus. Música Música